Eee! Tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition. Bom, episódio passado a gente veio parar nessa tal ilha do dragão, né? Vamos ver o que tem aqui. Com certeza é um dragão, né? É óbvio que será um dragão. Ah, eu resetei a build da Sarah. Eu coloquei ela com uma build de alquimia, que vai ajudar ela a dar muito mais DPS e atirar muito mais rápido. Frasco flamejante. Esse frasco faz com que as habilidades não gastem vigor e quem atacar ela cai no chão. Quando o vigor tá baixo, ela luta com mais dano. Ou seja, eu limitei a tática dela a utilizar a poção quando estiver com 0%. No caso, não. Eu falei pra ela não utilizar mais habilidade quando ela ficar com isso aqui zerado, por causa da passiva dela aqui. Que vai fazer ela lutar quando estiver mais forte. Quando estiver zerado. ou abaixo de 50%, né? Assim, ela vai ficar usando skill. Enquanto ela tiver ponto, ela vai usar. Ela vai ficar sempre abaixo de 50%. E ela vai dar mais dano. Alquimia do assassino. Quando ela usa elixir, ela fica com mais dano. Isso é muito bom. E frasco relâmpago. Faz com que ela entra numa velocidade ferrada. E tudo fica lento. Ela é muito mais rápida. E ela fica muito mais forte. Esse frasco é bom pra caramba. E eu peguei um upgrade aqui que ela derruba os outros quando ela usa. E as outras habilidades são só habilidades básicas de arqueiro, né? É tiro longo com upgrade de atravessar todo mundo. É explosão com dano em área. É alfineteira que aumenta o dano a cada tiro. Eu peguei passivas aqui como essa daqui que aumenta o vigor quando ela crita. Aí peguei essa daqui que penetra a armadura de lacera, que é roubado. Invisibilidade pra escapar. Fora isso, eu só fiz um escudo pra Cassandra só. De templário, que eu achei bonito. Vambora. Acho que eu vou estar jogando um pouco com a Sarah. Pra testar. Será que vai ter um dragão nível alto ou nível baixo aqui, hein? Elven Roach. Eu vou estar catando Elven Roach porque a gente precisa pra fazer um jardim lá no Keep. Aquilo ali já é um dragãozinho já? É um filhotinho? Vamos testar aqui. O frasco. Long Shot. Explosão. Maluco. Olha isso, galera. A Sarah matou o bicho praticamente sozinha com essa habilidade aqui. Com essa build. O frasco relâmpago deixa tudo lento. O frasco de fogo, ele deixa a gente com dano... Com 100 cooldown nas habilidades. É tão roubado quanto... Os dois são roubados, mas o... O frasco flamejante, ele parece ser... Mais útil em boss fights. Caramba, eu tô catando tanta coisa. O dragão vai estar no final desse lugar, obviamente. Cara, só tem planta boa aqui, cara. Tudo uma do lado da outra. Cheio de Elven Roach. É bom o personagem ter poucas skills nesse jogo, cara. Eu percebi. Eu vou ter que resetar um monte de boneco... Pra gente ter... Ter como jogar nessa parte do jogo aqui. Porque os bonecos estão ficando bagunçados. As builds estão todas erradas. Não de todos eles, mas... O do meu personagem principal já resetei algumas vezes. Eu tenho uma noção do que um rogue precisa pra dar dano. Pelo menos o assassino. Ah lá, agora já posso aprimorar o jardim da fortaleza. Cadê você, dragão? Esse dragão vai ser mais fácil de matar do que o dragão lá do... Do outro mapa. Porque aqui a gente tem dois rangers bem fortes. Eita, olha ele lá. Tomara que ele seja mais fraco, cara. Maluco, será que ele vai ser mais fraco? Nossa, 19. Não dá. Não dá, galera. Vinsome. Ele é nível 19. Não dá, não. Eu posso até tentar, né? Tentar fazer uma fight com ele. Mas vai ser extremamente difícil. Ele com certeza vai matar o grupo... Numa velocidade absurda. Eu acho que não vale a pena. Olha ali. E a gente não tem barreira, cara. Vamos lá. Vamos salvar. Será, mano? Será? Nível 19, cara. Vamos lá. Frasco. Nossa. Tá dando dano, mas ele é... Filho da lã. Dá um tacassando. Meu Deus, ele é muito forte, cara. Sai, cara. Para de me atacar. Não dá, não dá. Ah, tá puxando geral com a asa. Ele também é um dragão do raio. Putz, tá geral no melee. Tá geral morrendo para a droga do... Do dragão agora. Sai daí, Veric. Não dá, galera. Infelizmente, por causa do nível dele, não dá. O Veric até que dá um dano bom, mas é impossível. Deixa eu só voltar. Eu até conseguiria matá-lo. Se eu tivesse um grupo um pouquinho mais forte. Uns dois níveis acima. Eu acho que eu mataria ele. Mas aqui não vale nem a pena tentar. Nível 19. Sai fora, dragão. Essa ilha é pequena. Não tem nada para a gente olhar. Vamos vir aqui. Que tem coisas para fazer contra os Darkspawn. Tem missão para fazer. De tapar buraco. Vamos colocar o Blackwall no grupo. Para ele matar os Darkspawns. Blackwall. Vamos trazer o Bull. Que a gente não traz faz um tempão. Acho que eu vou trazer o Solas. Vamos lá. O Solas está com pouca vida. Por quê? Eu coloquei uma armadura nova nele. Ah, eu coloquei para a barreira dele ser mais forte. Só que a vida dele fica menor. É uma... É uma parada. É meio que um, sabe? Um sacrifício que a gente faz, né? Mas ele continua forte. Vamos lá. A gente tem umas habilidades para colocar nele. Eu não vou colocar mais nada de Sicário, não. Vamos ver aqui. Puxa o inimigo com o Tornado. O Tornado dá mais dano conforme eu mantenho. Isso é ruim. Talvez eu deva pegar... Vamos pegar essa passiva aqui. Que quando a gente bate, o inimigo fica com Slow. Essa build aqui de Mestre de Batalha é muito boa. Deixa eu só fazer uma parada aqui com ele. Desativa Círculo de Dor. Voracidade deixa. Fúria de Dragão. Acho que deixa do jeito que está. Vamos lá. Vamos ativar... Estão quatro túneis aqui. São quatro túneis nesse mapa para a gente fechar. É bom poder voltar nos mapas, né? Eita. Eita, deixa eu andar, jogo. Elven Roach. Nossa, parece que tem Dark Spawn espalhado. Olha só, mano. Vários Dark Spawn espalhados por aqui. Explodiu, bicho. Ah lá, o Black Wall prova quando a gente mata Dark Spawn. Legal. Legal. Toma, toma. Toma, 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 toma. Maluca, é muito dano. Toda vez que a gente mata o cara aprova. Legal. Isso vai ajudar a fazer a próxima... Missão dele. A gente tem que catar os negócios dos Grey Wardens, né? Os papeizinhos em outros mapas. Zemprys do Lyon e vários outros lugares. Como é que eu tapo esse lugar aqui? Pô, esse lugar é novo. Não tinha esse lugar aqui antes. Sai, bichinho. É, eles estão vindo através de túneis. Mas aonde estão esses túneis? Tipo, eu estive aqui há muito tempo atrás no jogo. No comecinho, quando a gente descobriu... Quando a gente descobriu Costa da Tormenta, né? Mas de onde esses... Ah, estão vindo daqui. Aê, fechamos um túnel. Caramba, era meio óbvio que era aqui, né? Vamos lá. Agora é aqui no meio que tem que fechar. Acho que eu vou pegar esse caminho aqui, galera. Aê, próxima caverna. Cheia de aranhas gigantes. Toma. Aranha é muito chata, né? Olha o pequenininho aqui. Ah, morreu. O que é aquilo ali? É um Hurlock Alpha. Ah, eles estão matando as aranhas também, os Dark Spawn, cara. Toma. Caraca, explodiu o maluco com a marca da morte. Morre, desgraça. Aqui já foi, agora só precisa tapar o buraco. Vamos lá. Se eu não tivesse um mago, eu não ia conseguir tapar o buraco, cara. Agora que eu tô percebendo. Por isso que é sempre bom ter um mago e um Rogue no grupo, né? Porque eles conseguem fazer as coisas direitinho. Vamos vir aqui. Eu não me lembro de ter uma caverna nessa direção aqui. Se tem alguma caverna aqui, eu vou ter que olhar e ver a entrada, porque eu não me lembro. Hum, eu acho que tem pra cá, pra baixo a entrada, hein? Ou não. Parece que não. Ah, tem sim. Olha aqui. Barreira pra geral. Toma. Ah, sai daqui, maluco. Explode ele. Barreira no grupo. As barreiras são muito mais poderosas agora. Congela. Toma, mãozada. Morreu. Três milis não é bom, cara. O bicho fica dando umas porradas com a marreta, acerta todo mundo. É foda. Vamos fechar ali a passagem. Aqui não era caverna, né? Só uma passagem. Pronto. Mais um túnel fechado. Agora o último túnel tá lá no canto do mapa. Vejo vocês lá, quando eu tiver chego lá no canto. Olha os caras matando urso, cara. Ah, 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 ah. Que maluco. Do nada, sai daqui. Consegui stunar. Eu caí no chão. Boa, Blackwall. Tonta. Tem que matar esse templar aqui. Caramba, consegui me matar. Maluco. Do nada, um templário. Os templários matando um urso. Eu me meti pra roubar o loot. Vou matar mais um urso aqui antes da gente ir pro lugar ali. O Blackwall demora a tauntar, cara. Por que será que ele demora a tauntar? O taunt tá em... Tá, o taunt tá favorito. Deixa eu ver. Golpe com escudo. Deixa aqui. Deixa o resto assim. Beleza. Vou tirar golpe do escudo favorito. Pronto. Agora ele vai tauntar mais. Acredito eu. Eu só queria que ele ficasse usando o taunt spamando, né? Eu não tinha vindo aqui em cima, galera. Tem um item aqui pra gente pegar. Mais cachaça, ó. Mais vinho. Vamos ver o que tem nesse livro aqui. Na névoa, um céu rasgado. Nós apromos de Kirkos sobre ventos favoráveis e céus azuis. O capitão diz que estaremos em rialto dentro de uma semana. Se o tempo continuasse bom... Se o tempo continuasse bom. Passei o dia no convés conversando com a tripulação e fui para a minha cabine ao anoitecer. Para o meu espanto, com os movimentos nas ondas, era impossível descansar. Até ler era difícil. Apesar de o livro de mitos e lendas que eu levei ser incrivelmente fascinante, eu saí novamente algumas horas depois. Quando já havia escurecido. Esperando que o ar fresco na noite me ajudasse um pouco. Quando me apoiei na amura, ouvi um grito de aviso vindo do cesto da gávea. Levantei minha cabeça e vi no céu, ao extremo sudeste, um brilho verde sinistro que ficava mais intenso enquanto observávamos. Rapidamente ele ficou ofuscante demais para olharmos e tive que proteger meus olhos. Quando olhei novamente, a luz ainda estava lá, entre as nuvens vertiginosas. Para mim, parecia que o firmamento havia se rasgado em dois e que os céus estavam se derramando para fora. Ouvi passos e então o resto da tripulação se uniu a mim na amura. Ficamos em silêncio, todos com receio de expressar o medo que consumiu os nossos corações. Finalmente, depois de alguns minutos, ouvimos uma voz solitária vinda da cesta da gávea. É o fim do mundo. Caramba. Do relato de Vier Lazard e Treviso, que dizem ser um corvo antivano aposentado. Esse cara viu quando os demônios começaram a vir pelo rasgo. Eu não tinha vindo aqui, cara. Eu não tinha subido aqui e lido esse texto. Eu não tinha vindo aqui. 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 Ah, quem é esse, cara? O que que tem? Do nada, quem são esses caçadores aqui? Começou a encher Começou a encher de inimigo aqui aleatório Que eu nunca tinha visto antes O cachorro dropou um loot aqui Diferente Ah lá Mabari Tá cheio de Mabari aqui, cara Por que que tá cheio de Mabari nessa área, cara? Não tinha Mabari aqui antes Tem caçador, Mabari Esse lugar tá todo zoado E tem pouco Dark Spawn aqui Era pra ter Era pra ter Dark Spawn aqui Não humanos caçando Hum, eu me lembro dessa caverna aqui, hein? A gente teve nessa caverna aqui Bem no comecinho Ah lá, tem um grandão lutando com a aranha Marca ele Vai tomar Vai tomar, vai explodir uma hora Fica invisível pra não morrer Bate, bate, bate Bate, 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 bate Eu tô com bastante crítico, cara Beleza Finalizamos todos os Os Dark Spawn da área Agora a gente vai finalmente Resolver o problema desse lugar aqui Que era o buraco na parede, né? Mas de onde eles vêm, hein? Cadê o buraco? Você tem visto um monte de batalha Nós todos temos? Não todos? Não como você Você vive e breatha a guerra Você entende? É a casa para você O que isso deveria dizer? Eu intendo que não é ofensa Nós ambos vimos coisas terríveis Ok O Solas Meio que admira esses personagens mais velhos, né? Que gostam de Que viajam muito e tudo Acho que aqui não tem mais nada Bom, terminamos a quest dos Grey Wardens Deixa eu dar uma olhada no que tem pra fazer Aqui jaz o abismo Eu não vou fazer ainda Que é da história Memórias dos Guardiões Seria interessante ir atrás Porém A gente tem que fazer a missão do Dorian, galera Tem a missão da Josephine E tem a missão do Dorian Vamos fazer a missão do Dorian Que nada mais é do que Do que aquela missão De se encontrar com a família dele E como eu confio no Dorian Eu não vou sacanear ele Eu vou Dizer pra ele O que que tá acontecendo Vamos falar com ele antes Vamos lá Ah, olha que interessante A gente pode aprimorar o nosso O nosso Kip Fazer uma enfermaria Ou um ringue de treino Eu vou fazer um ringue de treino A enfermaria é legal Mas a inquisição tem que ter um exército Vamos lá A escolha é irreversível Foi mal Pronto Olha lá Olha Os cara treinando Os cara treinando Tudo batendo no vento Mas gostei Fizemos um ringue de treino Tem que dar upgrade No que restou da Da nossa fortaleza, né Eu não vou falar com o Varric Ainda não Vamos lá Nem com o Solas O Solas Ele tem uns diálogos Importantes Sobre o Fade Depois a gente faz Primeiro vamos fazer a quest Do Dorian E aí Dorian São habilidades úteis Eu vou falar pra ele Seu pai enviou uma carta Ah, vamos lá Pode ser Ardildos Venatori Uma armadilha Ah Hum, qual o problema entre vocês? Eu vou incentivar ele a conversar com os pais. Talvez ele não vá gostar. Eu não me perguntava o que você pensou, né? Isso foi desculpe, eu me desculpe. Não teria problema em ouvir o que esse homem dos meus pais tem que dizer. Se eu não gostar, porém, eu quero ir. Olha, sua família estende a mão. Seus pais estão chegando para você, não isso significa algo? Só que eles estão tentando me machucar. Não me importe. Vamos ver o que vem disso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos conversar com os pais do Dorian. Eu tenho certeza que vai ser uma... Uma quest boa, né? Eu não acho que os pais dele querem sacanear ele não, sinceramente. Eu acho que eles realmente estão preocupados com ele para ele não morrer. O destino da casa pavos depende dele, né? Isso é meio egoísta, né? Tipo... Meio egoísta dele, né? Tipo, só vazar e largar tudo. Mas a gente tem que entender como se... Como se... Como se estivesse no lugar dele. Vou levar... Eu vou levar só a gente zoada. O Bull, a Sarah. Vamos lá. Não falem sobre isso, mãe. Se eu sou um maio... Aê, vamos lá. Gaivota e Lampião. Eu adoro o Red Cliff, cara. Eu já tinha dito antes. O Red Cliff é muito bonito, né? É bem legal. Cadê os pais dele? Tá vazio, mano. Ih, galera. Ih, é uma emboscada. É uma emboscada. Tá vazio. Ou tá bugado? Ué, tá bugado? Que estranho. Parece não ter ninguém aqui dentro. Aê, tava bugado, galera. Eu tive que desativar a quest do marcador e sair do mapa e entrar de novo. Caramba, o pai dele é novo. O que é que a história sobre a família era apenas, o que? Um escravo? Então você foi contado. Eu me desculpe por a decepção, Inquisitor. Eu nunca intendi por você estar envolvido. E se eu ficar do lado do Doria? Ele tem o direito de ter raiva. Ih, é, o pai dele é homofóbico, né? Eu não vou... Eu já sei o que o Dorian é, né? Então eu não vou... Isso é uma grande preocupação em Tevinter, então? Só se você está tentando viver para um padrão impossível. Toda família Tevinter está intermarriendo para destilir o perfeito mage, o perfeito corpo, o perfeito mente, o perfeito líder. Hum... Dê uma chance ao seu pai. O que você está tentando? Você fez quando sua preciosa garota refused a brincadeira para o resto da vida dele? Você tentou me mudar? Eu só queria o que era melhor para você. Você queria o melhor para você? O seu legado? Nada por isso? Eu vou insistir que ele tem que deixar o pai falar. Caramba! Ó! Ele diz que nós somos iguais. Muito orgulho. Eu teria sido muito orgulhoso de ouvir ele dizer isso. Agora eu não sei. Eu não sei se eu posso me desculpar. Ah! Olha! Você está bem? Não, não realmente. Obrigado por me trazer lá. Não era o que eu esperava, mas... É algo. O Maker sabe o que você deve pensar de mim agora, depois desse todo o aparelho. Olha! Você é corajoso. Eu acho que você é muito inteligente. inteligente? Não é fácil abandonar a tradição e andar o seu caminho. De qualquer forma, é hora de me beber em uma estupidez. É esse tipo de dia. Me juntem em algum momento. se você puder. Caramba, eu gostei. Então o Dorian se reconciliou com a família dele. E o pai dele realmente ama ele. O pai dele enganou ele pra poder ver ele cara a cara. E deu tudo certo. É diferente, né? Tipo, não é sempre que tem um personagem que tem pai e mãe na obra. Foi bom. Ih, mano. Comece o romance com o Sai Fora. Sai fora romance com o Dory. Eu não sou... Eu não sou... Eu não... Sai fora, velho. Sai fora, viadade. Lírio vermelho. Onde tem mais lírio vermelho, hein? Pra gente fazer a quest do Varric. Faltam dois lírios vermelhos. Caminho do Oeste e... Empris do Lyon. Tem coisas pra gente ver nesses mapas aqui. Deixa eu ver aqui o caminho do Oeste. Eu já estive aqui. Putz, eu nunca estive aqui ainda. Rapaz, eu não estive no caminho do Oeste. Mas vocês... Vocês querem saber de uma coisa? Tem coisa pra fazer nos desertos sibilantes, né? Que a gente não tinha feito ainda. Vamos vir aqui. Fazer umas rifts. Vamos lá. Olha lá! Mudou a foto do Dorian. Ficou legal. A foto da família dele. Varric. Dorian. E... Acho que eu vou estar levando Blackwall. Ô Cassandra. Eu nunca levo a Cassandra. Eu vou fazer rift. Aí, vamos descer. Eu estou trazendo a Cassandra porque... Ela tem a habilidade de Templária. E Templário dá mais dano em demônio, né? Olha o Colosso lá, mano. Como eu estava falando sobre o personagem, né? As quests, elas tendem a ser coisas pessoais. Mas nunca tão pessoais quanto o drama familiar, né? Eu gostei de como eles trabalharam o Dorian. O drama dele com a família dele. Foi um drama interessante. Olha esse bicho aqui. Tá até dando uma travada. Esse mapa... Esse mapa, ele nunca... Ele nunca foi legal. Todo mapa que é mundo aberto, ele é... Quer dizer, todo mapa é mundo aberto, né? O que eu quero dizer é que todo mapa que é gigantesco, ele tem problemas. Vem, bicho. Pronto, tive que matar. Esse bicho droga umas escamas importantes. É bom matar ele pra pegar. Acho que eu vou estar focando no Black Wall nos próximos episódios. Pra gente poder descobrir mais sobre o personagem. Catando os itens que ele pediu. E sobre o Varick. E tem diálogos pra fazer consolas também, que a gente não fez. Vou estar aguardando pra um próximo episódio. Eita! Olha aquilo ali! Tem um demonião ali, cara. Me derrubou no chão! Sai, Pride Demon! O bicho é muito ignorante, cara. Boa, esse aqui tá morto. Essa risada dele é muito massa, né? Toma, 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 toma. Eu não vou garra... Eu não vou gastar minhas paradas ainda. Eu vou guardar pro próximo... Pronto. Vamos guardar pro próximo... Pra próxima wave de inimigos. Esse buff da Cassandra na arma é bom. Ó, já mata ali. Pronto, já manda os caras ali pro inferno. Ah, mano, para. Sério, na moral. Esse bicho aqui voando pra lá e pra cá, enche o saco, cara. Pate, matei ele. Olha isso, cara. Eu não consigo... Mata aquele demônio logo, velho. Aqui morreu. Mas tem que matar ali. Boa, morreu aqui também. Vou matar o grandão. Explode a marca. Morreu. Conseguimos fechar. Os demônios mais problemáticos são esses demônios do medo. É a coisa mais chata que tem. Leve a inquisição ao nível 10. Conseguimos. No que que isso muda? Ok. Agora tem coisa pra fazer desse lado aqui que a gente não fez. Tem acampamento pra liberar aqui no meio. Caramba. Vamos lá. Vamos vir nessas duas rifts aqui, uma do lado da outra. Meu amigo, olha o que que apareceu. Matou. Boom. Agora falta matar o outro aqui. Mas eu vou dar stun nele. Essa habilidade da caçanga de... Encantar as armas é ótima, cara. Morre, desgraça. Fogo. Putz, tem um do fogo aqui também. Toma dano, toma dano, toma dano. Agora explode. Pronto, já era. 7k de dano a marca. A marca do assassino é muito forte, cara. Hum, vou ativar o especial do velho. Longshot. O especial mais roubado do jogo é do Varick, cara. Por enquanto. O do inquisidor é bom e tudo. Mas o do... Do Varick ele consegue dar muito dano. O fade nível. Tá caindo bastante recurso bom, hein. Nevarite. Escama de demônio. Tem coisa pra cá. Tem uma rift pra cá. Vamos dar uma olhada. Eu não olhei esse cânion, né? Putz, a rift tá do outro lado do cânion. Você tá de sacanagem, né? Parece que tem coisa aqui. Parece que tem coisa aqui. Vamos dar uma olhada. Ah, esse cânion eu já sei o que é. É um daqueles lugares que a gente abre com... Ah! Filha da mãe! É um daqueles lugares que a gente abre com... Com os cânion. Quer dizer, com os oculários, né? Ah, não. Olha! Tem sempre aranha venenosa. Nunca é um lugar amigável. É sempre um lugar com aranha. Putz, esse aqui é um daqueles puzzles que tem que fazer. Aí é foda, mano. Deixa eu ver. Após muitos anos, Feirel, o maior dos paradigmas, não pôde suportar o fardo da vida. Ih, agora eu vou ter que descobrir. Já volto. Já volto aqui quando a gente tiver a resposta desse negócio aqui. Esse bagulho aqui é muito chato. Eu vou ter que ficar waipando, morrendo aqui. Já volto. Então, vamos lá. Ele fez cada filho jurar que cuidaria... Não é aqui que começa, obviamente. Começa a ser aqui, né? Após muitos anos, Feirel, o maior dos paradigmas, não pôde suportar o fardo da vida. Acho que é esse aqui. Boa. E com o fardo aumentado, ele chamou os filhos à beira do leito. Beleza, fardo da vida, fardo aumentado. Aí, conseguimos. Ah, pera aí. E ele fez cada filho jurar que cuidaria um do outro. Tá certo, tá certo. Tá aí na história, tá certinho. Aí! E os irmãos juraram e choraram quando seu pai retornou à pedra. Ah, essa é a última tumba do Feirel. Ah, essa é a última tumba do Feirel. Você já viu as inscrições. Esses dwarves construíram uma colônia na surpresa. Por porquê. Isso não parece que é algo que nós fazemos. Exatamente. Você já sabe o que a forma de pensar sobre esse lugar. Dwarves reales não gostam da surpresa. Dwarves reales dizem que deixando a pedra é a morte. Quem construiu isso não dava duas mentiras sobre a tradição. Era uma família de anões que não se importava com a tradição. Mas que fim tiveram esses filhos? Os filhos do Feirel? Será que eles foram embora? Eles nunca mais viveram aqui? Eu gostei. Eu tô gostando da história dos filhos do Feirel. Vamos lá. Vamos entrar. O que nos aguarda? Mais uma peça do mosaico. Será que quando a gente termina o mosaico... Sacrifício é o nome do mosaico. Porque o pai se sacrificou, né? Será que quando a gente termina o mosaico a gente descobre alguma coisa? Ele zoando a caçando. Caralho, pegou pesado o Varric. Pegou pesado. Essa habilidade é qual? Ataque de flanco? Eu vou colocar o acessório que eu acabei de pegar no personagem aqui. Penetração de armadura. Pronto. Basicamente, a gente catou uns esquemáticos pra uma arma boa. Depois a gente vai fazer ela lá no keep. Parece uma espada boa. Bom, vamos continuar a exploração. Eu vou vir aqui embaixo. Aí eu vou subir aqui nessa rift. Uma coisa. A gente conseguiu as requisições, né? Jardim na fortaleza. Vamos fazer um jardim. Eu vou entregar as plantas que eu peguei aqui. Pronto. Entrega a parada do geoestudo. Pronto. Mais estudo de minério. A gente vai estar fazendo um jardim lá no keep. Quando tudo estiver certo. Eu desço no canyon de novo ou não, hein? Acho que eu vou só vir pra cá pro rift. Parece que tem uma estátua gigante. Olha, sumiu. Agora voltou. Parece que tem uma estátua ali pra gente olhar. Mas eu não vou lá agora, não. Eu vou naquela estátua de anão ali. Mas primeiro... Ih, mago. Templário. Aí, fudeu. Nossa, o Templário apanha pouquíssimo, cara. Toma. Por que o Templário ficou vermelho assim? É um bug visual. Adeus, Venatori. Quer dizer, Venatori não, né? São Templários. Varric é a prova quando a gente mata. Por que o Varric odeia tanto os Red Templars? Ele é a prova que a gente destrua o Red Lirium, não é? Porque, tipo assim, o Varric... Ele não tem ódio, né? Não é um personagem odianto. Ele não odeia os outros. Ele fica feliz por a gente estar destruindo o Red Lirium. Ah, que merda, cara. Para de bater o Dória. Morte, desgraça. Só bicho chato, cara. Por que que o Varric tá apanhando? Cara, vou te dizer. Eu quero muito usar o especialzinho, mas não vai dar. Achei que agora vai dar. Agora dá. O Dória morreu. Tá com o especial aqui no meio. Ah, o Dória acabou voltando à vida. Caramba, mano. GG. Proteção de vida? Isso aqui é bom. Deixa eu ver um negócio. O Dória quase morreu agora, né? O colar dele... Ele não tem colar. Eu sabia, mano. Pronto. A mulher... Agora ele não morre mais. Agora ele não chega mais perto de morrer nunca. Agora ele vai... Simplesmente ignorar a morte. Apoio de Nevarra. Descobrimos um... Uma nova operação. Ahn... Eu vou descobrir esse acampamento aqui. E derrotar a Rift do meio. Tô em, vi de novo. Ah, virou em mim. Filha da mãe, cara. Vai tomar. Vou te explodir. Ó, 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 ó. Bum, morreu. Vai deixar de ser trouxa. Por favor, não... Ah, mano, não me ataca! Esses inimigos são muito chatos, cara. Pronto. Vou explodir essa daqui. Bum, 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 bum. Toma! Ô, filha da puta! Ahn... Vai, cai no fogo agora! Queima! Pronto! Tem mais alguém? Não, acabou. Fissuras no penhasco. GG, não tem mais nada aqui. Vamos lá fazer o nosso acampamentinho. A gente tá quase terminando de explorar esse mapa aqui. Não caçamos a criatura ainda, mas a gente vai. Tem um buraco no meio pra gente explorar. A gente vai também. Deixa eu só usar a montariazinha. pra variar. Eu nunca uso. Sobe na montaria, filha da puta. Aí! A montaria só é boa pra gente não entrar em combate com os aliados. Porque a velocidade é a mesma coisa. E o vento soprava como mulher raivosa. Cowboy, maluco. Nossa, ali dentro tem uma tumba. Cara, eu só vou tá olhando isso no próximo episódio, galera. Eu adoro explorar alguns mapas. Outros nem tanto. Outros mapas são só, na minha opinião, acidente. Eles perderam a mão no Inquisition em mapas. Eles fizeram alguns mapas que são todos horrorosos. Esse aqui é um. Bom, até o próximo episódio. Fui!